Música Superior Tribunal de Justiça rejeita pedido de habeas corpus e motorista de transporte escolar acusado de estupro vai continuar presos. A defesa entrou com um pedido de liberdade alegando que o motorista tem 60 anos, é réu primário, possui trabalho e residência fixa e não oferece risco à ordem pública. Além disso, o réu tem um filho de 3 anos que depende dos cuidados dele. De acordo com o processo, o motorista fazia a linha escolar quando desviou o caminho e estuprou a menina. O homem também teria ameaçado a vítima, dizendo que mataria a mãe dela se a garota contasse o que havia acontecido. Por causa do abuso, a adolescente de 11 anos acabou engravidando. O Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a prisão cautelar do acusado. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca não identificou nenhuma ilegalidade na prisão e também considerou evidente a periculosidade do motorista, comprovada pela gravidade dos fatos, pois, além de ter abusado sexualmente da menina, teria feito ameaças para que não revelasse o ocorrido. Com relação à alegação de que ele precisa cuidar do filho, o ministro observou que o tema não foi debatido pelo Tribunal Estadual e isso impede análise pelo STJ.